Incentivar os investimentos no setor de telecomunicações por meio da redução de impostos. É o regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga, que também estimula a melhoria na qualidade dos serviços, o aumento da velocidade das conexões e a redução nos preços dos planos de internet. Com a medida, os projetos de infraestrutura telefônica não terão de pagar os impostos PIS-PASEP e COFINS sobre a receita da empresa que venderam os componentes das redes, além do IPI na venda de bens de empresas conveniadas. Essas ações fazem parte do Programa Nacional de Banda Larga, que tem como meta a expansão da infraestrutura e dos serviços de telecomunicações, promovendo a ampliação do acesso aos serviços pela população. Com você diminuindo os custos de implantação de rede, eles fazem a conta do investimento e o retorno que vai ter do serviço prestado, e quando você reduz esse custo, você começa a atingir mais áreas. Então, a maior parte da população brasileira começa a ser atendida com o serviço de telecomunicação. O Ministério das Comunicações já aprovou cerca de 600 projetos para o regime especial de tributação, que somam mais de 7 bilhões de reais. E para conseguir as isenções, as empresas precisam cumprir algumas contrapartidas. As exigências são, a primeira é, se for um transporte, uma rede de transporte ótica, por exemplo, um backbone ótico que vai ligar, cortar o país inteiro, todo o investimento que ela fizer é na região sul, sudeste, centro-oeste, 50% desse valor ela também tem que fazer na região norte e nordeste. Além de fortalecer a indústria nacional, investir em pesquisa no país. Para o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal, a medida estimula a ampliação do acesso aos serviços pela população, com melhores condições de preço, cobertura e qualidade. A ideia é, onde existe infraestrutura disponível, era que se dá um upgrade nessa infraestrutura, possibilitando a oferta de velocidades maiores para acesso da Embora da Larga, e onde não tem disponibilidade de infraestrutura para poder massificar essa oferta da Embora da Larga.